Deixa ela passar, não olha nem mexe Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela lança no look Tira foto no espelho pra postar no facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela lança no look Tira foto no espelho pra postar no facebook Onde ela chega, rouba a cena, deixa os moleque babando Na porta do pico, arruma a buchiche e as invejosa xingando Barateira de ofício, não gosta de compromisso Quem canta com seu jeitinho, ela não é de ninguém Mas é chegada no lance, quando chega no palo ela é atração Fica descontrolada, som do tamborzão De vestido, coragem, ela desce até o chão Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela lança no look Tira foto no espelho pra postar no facebook Deixa ela passar Deixa ela passar Deixa ela passar Onde ela chega, rouba a cena, deixa os moleque babando Na porta do pico, arruma a buchiche e as invejosa xingando Barateira de ofício, não gosta de compromisso Quem canta com seu jeitinho, ela não é de ninguém Quem mais é chegada no lance, quando chega no palo ela é atração Fica descontrolada, som do tamborzão De vestido, coragem, ela desce até o chão Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela lança no look Tira foto no espelho pra postar no facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela lança no look Tira foto no espelho pra postar no facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela lança no look Tira foto no espelho pra postar no facebook Tira foto no espelho pra postar no facebook